Aprenda um pouco mais sobre o tênis de mesa e a importância da prática esportiva na vida das pessoas. Uma das atrações do Inter Esportes Brasil foi o tênis de mesa. Popularmente conhecido como ping-pong, o esporte surgiu no Reino Unido no século XIX. O tênis de mesa chegou ao Brasil na primeira década do século XX. Hoje ele é considerado um dos esportes mais populares do mundo. O que é o tênis de mesa? O tênis de mesa, vulgarmente chamado de ping-pong, é o esporte, na verdade. O ping-pong seria a brincadeira, o recreativo, aquela parte de criança, de escola que a gente vem ali, o pessoal conhece. O tênis de mesa é o esporte, as regras são diferentes, o material é diferente, é mais veloz, bem mais rápido, com mais efeito. Então é a parte esportiva mesmo. A modalidade requer muito treinamento e dedicação, pois é considerada uma das mais difíceis, perdendo apenas para a ginástica olímpica. Pretendo jogar o resto da vida, é um esporte que existem pessoas com 70 anos de idade praticando até hoje, então que dá para fazer, dá para praticar e é o que eu acho que vou continuar aí bastante tempo ainda. Mikael Clifford, número um do ranking mineiro, definiu um bom jogador de tênis de mesa. O bom jogador de tênis de mesa, na minha visão, tem que ter muito preparo físico e também muita técnica, aliado com o bom material de tênis de mesa, que o material também faz diferença. Não é permitido você colocar a mão na mesa, bater a raquete na mesa, pegar no dedo e aponta para o adversário, basicamente as regras são essas. Além de aprimorar os reflexos, o praticante do tênis de mesa desenvolve o raciocínio e a concentração. Eu acredito que uma atividade esportiva, uma prática esportiva, ela desenvolve o raciocínio, desenvolve a agilidade. Então uma criança ou um jovem que pratica esporte, com certeza ele tem muito mais habilidade, mais concentração no estudo, porque o esporte requer isso, requer uma concentração, requer agilidade, movimento. Tem esporte que exige um raciocínio rápido e agilidade e desempenho. Se ele desenvolve mais desempenho físico, ele vai também ter mais desempenho intelectual. Se você perdeu algum conteúdo ou gostaria de rever, acesse a nossa plataforma. Agora, mais um intervalo. Mas não saia daí, já já a gente volta com muito mais.